Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Faça o que for preciso para proteger os nossos heróis. Vamos! Vamos! Estou cobrindo vocês! Você escolheu o lado errado. Me mostra de que é capaz. Boa pontaria! Ele já era! Para cima deles! Pegamos um deles! Continue atacando! Pegamos um deles! Continue atacando! Pegamos um deles! Homem abatido! Faça esse recado para o seu liberador. Mais! 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 Vamos lá! Vamos lá! Você os pegou! Todos foram abatidos! Trabalhem em equipe! Tentem mantê-los na defensiva! Vamos dar um fim a essa loucura! Trabalhem em equipe! Dispositivos incríveis não fazem o homem! Protejam uns aos outros! Fiquem todos em alerta! Temos que proteger Luke, Leia e Han Solo! Eu vou me acostumar com isso! Vamos acabar logo com ele! Eu vi essa de longe! Não tenham dó nesses caras! Eu vi essa de longe! Vai! Eu vi essa de longe! Vai! Eu vi essa de longe! Eu vi esse chão! Eu vi essa de longe! É agora! Vá atrás dos outros! É agora! Pegamos o último deles! É agora! Cuidado com esse trânsito! Continua! 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 Cuidado com seus alvos! O Império está arruinado, assim como você! Trabalhem juntos! Vamos atirar a terra! Atirar a terra! Atirar a terra! Estou no corpo. Esmeralda! Au verão! Ele está simulando! Então, vamos para a terra! circuito com seu papel! Feito com seu papel! Ele está emprimado de muito legal! Obrigado.